E o Ação Imediato está de volta ao vivo, meio dia e meia, meio dia e meia, tá certo ou não? Boa tarde pra você. O Ação Imediato está de volta e nós vamos agora mais uma vez falar de um caso de violência contra animal registrado em Piracicaba. Olha só, esse é o caso que eu vou apresentar agora. Dá uma olhada na tela aí, roda. Esse cachorro, um vira-lata, foi atingido por um tiro de cartucheira em uma das coxas. Esse crime aconteceu na semana passada, numa chácara no bairro Pau da Linho, Pau da Linho. Segundo informações do dono do animal, depois de ouvir um barulho, encontrou seu cachorro se arrastando. Segundo o veterinário, o animal estava, olha só, com cinco, cinco estilhaços da bala no corpo. Cinco. Aliás, olha aí na imagem, você conferiu comigo. Apenas um pode ser retirado, felizmente nenhum órgão interno foi atingido. Que barbaridade! Uma pessoa fazer uma maldade dessa com um cachorro que estava dentro de casa e de graça, não é? E para falar mais, nesse caso registrado na cidade de Piracicaba, vamos conversar agora, por telefone, com a Mira Miranda. Mira Miranda já é conhecida por nós. Ela que é presidente da ONG Vira Lata, Vira Vida, que também está acompanhando o caso de violência contra o animal. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, boa tarde a todos. Miriam, obrigado pela presença mais uma vez, nossa imediata. Miriam, assim que se faz, vamos mostrar para esse povo que o negócio tem que acabar. Qual é a participação da ONG Vira Lata, Vira Vida, nesse caso, Miriam? Nós recebemos, na última quinta-feira, um pedido de ajuda do proprietário desse animal. Ele entrou em contato com a gente, nos contando o que tinha acontecido e imediatamente nós pedimos que o animal fosse levado até a clínica Frasson, que é um parceiro da ONG Vira Lata e que nos atende em casos graves aqui na cidade. E ele imediatamente levou o animal e o Armando Frasson, o veterinário responsável pelo caso, já entrou em contato conosco, nos avisando que realmente eram tiros e que a polícia deveria ser avisada imediatamente. Miriam, como estão agora as investigações deste caso, Miriam? Como o boletim de ocorrência foi feito no plantão policial, ele foi encaminhado para o sétimo distrito policial aqui em Piracicaba, que registra casos da região de Paudalinho. Mas, já desde o ano passado, a DIG, que faz investigações para casos onde o autor é desconhecido, a DIG está investigando casos de maus tratos, ela tem uma equipe própria para esse tipo de evento. E foi transferido o caso do sétimo DP para a DIG. Nós entregamos, na sexta-feira pela manhã, nós entregamos um dos projéteis que foi possível ser retirado da coxa do animal. Então, esse projeto já está nas mãos da polícia para a investigação e nós estamos aguardando aí novidades desse caso. Nós esperamos, ansiosos, que esse criminoso seja localizado. Para quem liga, agora estamos falando com a Miriam, direto de Piracicaba. E o cachorro, Miriam, ele já foi liberado da clínica veterinária? Não, ele não foi liberado ainda. Ele tem ainda quatro projéteis dentro do corpo. Foram feitos mais uma bateria de exames e os resultados estão chegando agora pela manhã. É um quadro estável, mas ainda bastante preocupante. Em conversa com o doutor Armando Frasson, responsável pelo caso, ele disse que o local, o problema não é o local onde a bala está alojada. É o caminho que a bala faz até chegar lá. Então, no caso de uma intervenção cirúrgica, pode acontecer uma hemorragia, pode acontecer um rompimento de um órgão vital e nós perdemos o animal. Então, ele está estável, mas ainda uma situação preocupante. Decidiremos ainda hoje se ele fará a cirurgia para retirar-a das balas. Portanto, ainda inspira cuidados. Mesmo depois da condenação do caso Lobo, as pessoas ainda continuam fazendo atrocidades com os animais. Isso é muito triste, não Miriam? É, as pessoas desafiam a lei ou não acreditam que a lei vai funcionar em casos de animais. Você imagina quantos animais já devem ter sido alvejados por armas de fogo. Esses animais que não morreram na hora, morreram lentamente, às vezes escondidos no mato, em algum lugar e nós sequer tivemos conhecimento. Então, eu acho que o processo de conscientização, ele muda nesse sentido. Hoje, as pessoas estão confiando, estão buscando ajuda. Esse animal poderia estar hoje morrendo lentamente, ele está com toda assistência numa ótima clínica. Isso já é uma mudança cultural. O pedido de ajuda é ir buscar recursos para salvar um animal vira-latinha. Mas é muito triste e preocupante esse desafio constante que as pessoas fazem em relação às leis contra maus-tratos. Eu convido também os nossos telespectadores, você que nos assiste, para participar com a gente nesse caso agora no 2111-7000. Você também tem um vizinho e tal que vem acompanhando todo esse assunto, que acompanha a nossa programação. Essa situação lamentável que estamos agora com a Miriam dando detalhes, não é? Então, é extremamente importante participar com a gente, um vizinho e tal, quem tem informações, como anda, como se encontra o animal, por gentileza, queira participar, não é? Estamos bem sintonizados também no vizinho município de Piracicaba. E como as pessoas podem entrar em contato com a ONG para fazer denúncias, Miriam? E também ajudar os animais abandonados que chegam a uma condição tão triste quanto essa, repetindo cinco projéteis. Neste animal que você vê agora, nós vamos apresentar para você. Olha o animal aí na tela da TV. Miriam, você. Olha, hoje em Piracicaba, as delegacias estão preparadas para receber a denúncia de qualquer cidadão. Uma denúncia de maus tratos, ela não necessariamente precisa ser feita pela ONG Viralata. Mas o atendimento ao animal, nós damos toda assistência e estamos preparados para atender imediatamente o animal. Mas o cidadão, ele pode fazer o seu B.O., ele pode procurar a DIG, que está mais preparada para casos de maus tratos, e ela pode ligar no 156 e fazer a denúncia no centro de controle de zoonoses. Por que que essa denúncia no centro de controle de zoonoses é importante? Porque a averiguação já é feita com a presença de um veterinário. Então, o veterinário já vai no local e constatado a situação de maus tratos, ele já tem o poder de retirar esse animal imediatamente do local. Porque, às vezes, o simples fato de você voltar e ter que notificar a polícia, o animal pode acabar de ser morto pelo proprietário ou pelo agressor. Então, com o veterinário no local, nós já podemos fazer a retirada dele imediatamente. E essas denúncias é muito importante. Embora a gente veja esses casos chocantes, nós fazemos um apelo que as pessoas não deixem de denunciar. Esses casos que nós estamos vendo é fruto de conscientização. A sociedade não está indiferente ao sofrimento dos animais. Está denunciando. E o apelo que nós fazemos é que continue denunciando cada um em sua cidade para que a gente possa ter acesso a esses criminosos. E em relação aos cães abandonados, a ajuda da ONG, nós temos um site, o www.viralataviravida.org.br, temos um perfil no Facebook, Vira Lata Vira Vida, ou pelo telefone 19-9831-1929. Ok, Mira. Muito obrigado. Foi ótimo. Bem esclarecedora a sua participação na nossa edição de hoje do Ação Imediata dessa segunda-feira. Obrigado. Até uma próxima oportunidade com outros assuntos aqui também no nosso programa. Obrigada a você e a sua equipe e nós manteremos vocês informados sobre o caso do bumerangue. Por favor, estou aguardando. Uma boa tarde para você. Igualmente. E atenção você, morador do Cervezão. Você já está acostumado com o que a gente vai mostrar aqui na Ação Imediata. Mas agora todo mundo vai saber, todo mundo vai ver a dificuldade que quem mora no bairro e passa todos os dias pelo pontilhão da Rua 6 enfrenta. Veja as imagens. Não é fácil não, meu amigo. Confira agora. O mato toma conta da travessia e quem precisa passar por ali não tem como escapar de jeito nenhum. Quer dizer, é aquela história, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Tem que passar de qualquer jeito. Mesmo no sol, na chuva, não importa. E se tem algum bicho ali, o que é normal, cada um que se vire, não é mesmo? Do jeito que está, meu velho. Daqui a um tempinho, o que é que vai virar ali, hein? Está na hora de fazer a limpeza. Está na hora da limpeza. Bom, situação do mato na cidade, eu quero contar para você o seguinte. Me perdoe, prefeito. Me perdoe, autoridades. Me perdoe, a secretaria que trabalha parques e jardins, limpeza e tal. Eu nunca vi, numa época dessas, uma cidade com tanto mato, conforme estamos vendo o Rio Claro hoje. Totalmente abandonado. Agora veio aquela, né? Se você não limpar até tal dia, vamos limpar e mandar a conta. Mas vocês têm que correr, deixar em ordem a cidade. Praças, jardins, lugares públicos, terrenos da prefeitura. Um mato de mais de um metro e meio, não é? Uma situação lamentável. Hoje, os canteiros, as vias centrais. Quer dizer, não é o terreno particular. Quem está deixando e não cumprindo sua parte, é a própria administração, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês agora. E esse não é o único caso. Não, de jeito nenhum. Nós, aliás, antes, bom, nós já mostramos aqui muitos locais, mas muitos locais, né? Com mato alto, moradores de vários bairros reclamando. O que eu quero mostrar para você agora, aí de casa, são essas fotos que um telespectador nos mandou. Olha como está o bairro Cidade Jardim. Bairro Cidade Jardim. O morador do bairro mandou essas fotos para a gente, andando pelo bairro, indignado, a sua indignação, já que o IPTU daquele bairro, você sabe ou não? O IPTU lá daquele bairro nobre, é diferenciado. Mas o tratamento fica a desejar. Quer dizer, eles têm um tratamento igual aquele bairro distante que já está lá há muito tempo com problema. Olha o tamanho do mato, gente. Olha aí, na praça, em terreno, em todos os lugares. E, gente, dá para um bandido se esconder aí na boa, ninguém vai perceber nada. Agora, se a prefeitura consegue cobrar impostos, e mais desse bairro que custa bem mais, é claro que custa mais. É óbvio isso, não é? Precisa fazer a sua parte, limpar a área. Isso é o mínimo que todo mundo espera, não é? Claro. Então, eu quero que, realmente, neste momento, vocês tomem ciência que o Cidade Jardim, assim como a periferia da cidade, está abandonado. E, por lá, é óbvio que o IPTU é mais caro. Você vai comprar uma casa lá no bairro X, é um preço. Cidade Jardim é outro. E, se custa mais o imóvel, como é que funciona? Você vai lá, não vai? Documentação e tal, ametragem, o tamanho, aquela coisa toda, é claro que o imposto é maior. Então, gente, eles não estão limpando. A prefeitura abandonou, e abandonou de uma forma que jamais nós vimos aqui em Rio Claro. Então, isso é horrível e está na hora. E os moradores do Cidade Jardim, que estão acompanhando aqui, o nosso sem-imediata, enviaram essa foto para nós. E, quando manda aqui, não fica bravo, não. É porque vocês não deram atenção. Então, eles vêm para cá. E olha agora esse outro flagrante. Ontem, pela manhã, a praça também, lá no bairro Cidade Jardim, ali na Rua 4, com a Avenida 19. Estava assim. Olha essa árvore, olha essa árvore aí. Olha, olha, olha a imagem. Olha aí isso, minha gente. O tamanho do galho que caiu, caiu bem no meio da rua. Isso prova que ali estava meio podre, né? Não é minha área, mas vai querer que eu entenda de árvores também, né? Então, bem no meio da praça, tá bom? Não dá para saber se a árvore caiu por causa do vento, ou porque essa árvore está doente, não resistiu. Agora, eu quero lembrar vocês, sem exagero, o que fica aqui é que se tivesse uma criança, uma família, alguém embaixo, né? Com esse calor, eles têm mania de tomar a sombrinha, passando pela praça naquela hora. Seria mais uma tragédia. Aí, o que não dá para esperar é que as tragédias aconteçam, como já aconteceu em Rio Claro. Lembra o Jardim? Caiu a árvore, matou o taxista. Depois das providências a serem tomadas, aí é tarde. Não é a prefeitura, gente, ó. O departamento de parques e jardins não está funcionando, não está funcionando. E eu estava vendo dias atrás aí, o coordenador lá do setor estava numa reunião com o prefeito, que nem diz respeito a ele, nem sabia o que estava falando, estava na mesa lá dentro. Não adianta ficar do lado do prefeito, tem que ter uma ação, né? Então, precisa inspecionar as praças, ver árvore por árvore, avaliar a situação de cada uma delas. E se for preciso, arrancar sim. Nós aqui não estamos estimulando o corte das árvores, nem arrancar as árvores. Queremos sim preservar vidas. E compete ao departamento se a árvore é aquela que compromete na altura, na grossura e na... Tirar uma e plantar outra. Isso faz parte do seu trabalho aí. Tudo tem um ciclo. É como a gente, chega uma hora que você tem que parar, meu velho. Tudo tem um ciclo e as árvores também. E se for preciso, arrancar uma árvore, uma árvore velha, para plantar uma nova, tenho certeza que ninguém, nem morador, nem presidente de ONG, nem a promotoria irá se opor. Pelo menos, é o que a gente espera. E outra coisa, eu quero lançar aqui um desafio agora. Queria saber das pessoas que estão agora se opondo ao trabalho de manutenção dessas árvores, que brigam para que árvores fora de padrão e plantadas de forma inadequada nas cidades sejam cortadas. Queria saber se elas têm árvores plantadas na porta de casa. Sem contar que certas árvores que vocês plantam lá, entope toda a calha do cidadão, né? Acaba com a casa dele, uma metade e tal. E aí, meu velho, complica. Então tem que saber escolher, tirar aquela que está com problema e trocar. Se tiverem, tem meu apoio. Agora, se fica fazendo piquete por árvores na porta da casa dos outros e não tem árvore em casa, aí não dá, aí não dá, né, meu velho? Então não tem sentido. Nós temos aqui defender sim, mas para exigir, precisamos dar exemplo. Exemplo, vocês ouviram o Antônio Carlos agora? Hã? Então vamos dar exemplo. Senão, não vai funcionar. Aliás, eu quero que você liga para cá agora. Está comigo aí? Tem uma árvore na porta de casa? Está atrapalhando? Já pediu para cortar? Aliás, o bombeiro, ele olha naquela árvore da rua e vai até lá e diz assim, está em perigo e tal, vamos voltar, vamos fazer. Mas chama, procura a defesa civil, bombeiro e tudo mais. Agora, o detalhe é que a administração, o setor de parques e jardins tem que inspecionar esse número grande de árvores que temos em Rio Claro, observar bem antes que caia. O vento hoje, segundo a meteorologia em Rio Claro, vai passar a 15 km por hora, para quem não sabe. Então, é bom tomar cuidado que um vento desce e derruba a árvore. E aí, um abraço, depois que vem a vítima com essa precariedade na área da saúde em Rio Claro, Paro, meu amigo, sinto muito, é mais um óbito que vamos registrar. Não queremos isso. Então, juízo, vai lá. A pasta tem que funcionar, meu amigo. E não está, hein? Não está funcionando. Vamos para mais um intervalo. O assento imediato volta daqui a um minutinho. Eu disse um minutinho. Eu volto já.